E aí agora eu quero que a gente pense um pouco mais nesse escravo. A escravidão africana é um assunto bastante recorrente no nosso vestibular e a gente já começou a falar quando a gente falou o quê? Da substituição do índio pelo negro africano. Na verdade, o negro da terra pelo negro da Guiné. Os índios também eram chamados de negros, só que era o negro da terra. Lembre-se que tudo que não era branco, pro-europeu, aquela pele vermelha, não eram os negros. Só que o índio era chamado de negro da terra e o africano negro da Guiné, era o que vinha da África. Então agora o negro africano vai se transformar no final do século XVI e principalmente no século XVII, ele vai ser sem dúvida nenhuma a principal mão de obra utilizada na empresa açucareira. Então isso é importante. Segunda metade do século XVI, primordialmente a mão de obra indígena, escrava indígena e primeira metade do século XVII em diante, você tem primordialmente a mão de obra escrava africana. Perfeito? Mas então vamos lá. Por que então essa substituição? A gente já falou o motivo. Porque conseguir que o índio mantivesse, a gente conseguir índios na quantidade que era preciso aqui, foi muito difícil. Esse índio fugia, esse índio lutava, esse índio resistia. Então o africano, como ele era capturado, ele era capturado pelos próprios africanos e vendidos no litoral africano, você comprava esse homem ali no Rio de Janeiro, normalmente, ou em Salvador, na verdade, você tinha então aqueles homens pro trabalho. É claro que eles vão resistir também, a gente vai até falar sobre isso. No primeiro momento, pense que esse estrangeiro chega aqui, ele também não conhece o território. Então ele tem maior dificuldade de fugir no primeiro momento, não é verdade? Embora ele também vá fazer isso posteriormente, a gente vai ver. Ok? Então vamos lá. Então motivos para essa substituição. A gente já viu aí, claro, a dificuldade de manter os indígenas e principalmente, a lucratividade desse tráfico negreiro. O fato de comprar os escravos na África e vendê-los na América ser extremamente lucrativo, fez com que a própria coroa portuguesa estimulasse essa escravidão. Até porque a igreja tentava, de todas as formas, em Portugal, proibir, e aqui os jesuítas, as ordens religiosas que vieram para cá, tentavam proibir a escravização do índio. Algumas leis até foram criadas em Portugal nesse sentido, mas o que a gente via é que haviam várias brechas, existiam brechas que o índio continuava sendo escravizado. Mas o africano veio também, de certa forma, a resolver esse mal-estar entre coroa e igreja. A igreja tratava o índio como um ingênuo que deveria ser catequizado, enquanto o negro, então, poderia ser utilizado no trabalho forçado. Então, basicamente, a questão da lucratividade do negro, a dificuldade de buscar os índios e os atritos com a igreja, explicam pra gente a utilização dessa mão de obra.